Fale sobre índice de Bishop para a escolha dos métodos de indução. Índice de Bishop, para quem não sabe, o Bishop é um cara que estudou o colo do útero e tal, então tem o nome dele, cinza, para a gente saber se o colo está favorável ou desfavorável pensando numa indução. Então vamos supor que eu vou falar, vou induzir o parto agora, a partir de agora tem que nascer o bebê, ou seja naquele dia, ou alguns dias depois daquele dia. A gente vai ver como é que está o colo do útero. Se o colo do útero estiver assim, então esse colo aqui é o colo que está totalmente comprido ainda, lembrando que o colo está aqui e o útero está aqui, certo? Então aqui está o colo do útero. Se o colo do útero está assim, ele tem um índice baixíssimo, zero, um colo grosso do útero, comprido, longo, duro. Agora se eu tenho um colo do útero assim, por exemplo, que já tem com 6 cm de dilatação, eu vou somar alguns números, não é a intenção agora explicar tecnicamente como fazer o índice de Bishop, mas eu vou olhar o índice de Bishop, é super favorável. Então quando eu tenho um colo do útero muito desfavorável com o índice de Bishop muito baixo, eu tenho que lançar a mão de vários métodos e às vezes começar antes para conseguir que esses métodos surtam efeito. Agora vamos imaginar uma situação que a mulher tem lá, o colo do útero já está assim, 6 cm de dilatação e nem está em trabalho de parto ainda. Isso pode acontecer. Pode acontecer na segunda gestação principalmente, só pelo peso da bolsa ali. E aí de repente ela vai ficando hipertensa e precisa nascer com 39 semanas. Se eu simplesmente for lá com o meu dedo e fizer um toque aqui e descolar a bolsa, sem furar a bolsa, sem romper a bolsa, só descolar a bolsa, o colo do útero vai ceder mais um pouco, essa bolsa vai empurrar e às vezes só isso a pessoa já entra em trabalho de parto. Então eu preciso fazer poucas coisas para conseguir induzir o parto. Agora, se eu começo no colo do útero assim, totalmente fechado, se a pessoa ainda por cima tiver uma cesárea anterior que eu não posso usar a prostaglandina, aí eu tenho que fazer mais coisas. Às vezes eu tenho que pegar 3, 4, 5 dias antes, já passar um balão no colo do útero, para daí o balão ele passa para dentro do útero, dilata aqui em cima e eu puxo ele de volta para ele deixar travado e começar empurrando, empurrando, empurrando para ajudar. Aí a mulher pode tomar óleo de rícino, o rícino faz o intestino dar uma desandada e essa desandada no intestino que libera a prostaglandina, né? Então a acupuntura pode ajudar nisso. Então tem coisas que podem ser sendo feitas antes para ir preparando o colo do útero. Tem indução, por exemplo, que a gente começa a preparar com 41 semanas para o bebê nascer com 42, né? Ah, é uma semana induzindo? Calma, não é uma semana passando dor, é uma semana fazendo coisas até realmente entrar em trabalho de parto. No dia que eu descobri E aí E aí E aí